Oi gente, que pra falar pra vocês sobre o Betis Motel ontem, né gente, pelo último capítulo da quinta temporada, infelizmente, né, o episódio onde o Norman é julgado pelos crimes que cometeu, pelos assassinatos que ele cometeu, né, e é o julgamento dele, com o qual o Dylan fica indeciso se ele participa ou não participa, e daí a advogada do Norman pega e fala pro Dylan que seria bom se ele participasse, porque o Norman estava com, digamos assim, condenado à morte pelos crimes que cometeu, eles iam aplicar uma injeção letal nele, pra ele morrer, porque os crimes dele eram vários, né, era um assassinato em série, né, e daí o que acontece, ela tenta convencer o Norman, né, a, digamos assim, a viver sua vida, passar sua vida num sanatório, né, porque ele não tem o seu juízo adequado para poder se livrar, né, dessas coisas de morte, prisão e tudo mais, só que ele não aceita, né, e daí ela pega e fala que ele tem TDI, que é Trastorno Dissociativo de Imagem, e ele fala que todas as pessoas, né, tem um pouquinho de, digamos assim, ele se muda, né, facilmente, e utiliza suas mudanças na hora que ele convém, né, as suas várias faces, né, e o que acontece, né, ele é, a Emma chega, né, totalmente chateada, porque ela acaba sabendo que sua mãe morreu, a Adron, Adron, uma coisa assim, Adron The Colden, e o Dylan acaba revelando que ele pensa, que ele tem quase certeza que é o Norman que acabou matando sua mãe, né, e ela fica totalmente arrasada com o ódio do Dylan, com medo do que o Norman é capaz ainda, e o Dylan, ela acaba lidando com a situação da mãe dela, né, que é o velório, a cremação e tudo mais, né, é uma cena bastante triste, né, e o Dylan acaba decidindo em ir no tribunal lá, no julgamento do Norman, né, só que ele não fica atrás do Norman como a advogada pediu, e o que acontece, o Norman, é, ele acaba sendo mesmo condenado, né, a, condenado à morte, praticamente, né, por todos os crimes que ele cometeu, mostra todos os assassinatos que a polícia descobriu, só as coisas que a polícia descobriu, né, porque teve outros mais, e, o que que acontece, ele acaba sendo preso, diz que ele acaba sendo preso, né, o Romero consegue descobrir onde tá a prisão dele, né, e, antes disso, a Emma acaba visitando o Norman, eu acho uma das cenas mais tristes que tem no, no Bates Motel, né, porque ela vai lá, daí ela fala que ela quer conversar com o Norman, e o Norman tá totalmente possuído por sua mãe, né, tá transtornado, daí ela pega e fala assim, é, diz pra ele que eu sinto a falta dele, eu acho muito triste essa parte, muito emocionante, porque eles eram melhores amigos, e ela vê ali ele sem saída, e ela também fica assustada, né, e daí o Romero acaba sequestrando o Norman, coloca ele direto do carro, e vamos para o último episódio depois, né, gente, série sensacional, tô dando já uma angústia já, uma dorzinha no peito de saber que já vai acabar novamente de novo, E é isso, né, gente, o Bates Motel de ontem, quinta temporada, episódio 9.